Música 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 Bem pertinho da entrada do Gueto Um ferreiro de Angola e Gueto Mãe Maiamba que comanda o centro Dono Oxum dançando Oxóssi no tempo Vai-se na luta marinheiro Marinha da pipoca a joelho Tem janeiro no dia primeiro Pé-se o dono do terreiro Coquei Banda Lunda Mãe Banda 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 Coquei